Oh, Jesus, Jesus, Jesus Salve Vila Dias, sou na leste Família Artefax na voz Salve, salve, sujo mesmo É desse jeito, calma Jesus, Jesus Condenado, o réu preto decente Que é julgado, man O trabalhador em meio aos pleba Foi tirado ou não Sem falar bonito e nem manja as literaturas Só sei que eu não sei de nada A minha cultura vem da rua Deixa eu fazer melhor que ontem Vá tá melhor amanhã Sem tirar ninguém Original artefatos clã Diferente, mais cuspido Pra uns picos é escarrado Só eu sei minhas verdades Então não vale os fatos falam De centavo por centavo Comprar cedo e um cigarro Uma goma, até um carro Depende dos meus trocar Nem me faça de coitado Igual a eu, tenho uma pá Não se compara Unidade com centena de milhar É, mirando no olho da cabeça Sem bote errado Não é pega pesado Com os mano do lado Perito pregado Não tava no que na busca jogado Que mano safado Que não tá ligado Se fosse por cash seria parado Se eu queria sou peste Fico fadado A busca sempre meu espaço E que se foda Eu já falei de dor Falei de ódio Tentei papo amor Vai alagumpar Quando eu tô sóbrio Coração de um vagabundo A frente Quanto vale ser Livre de arrependimento E sentimentos Sem querer Ouça a restrição Se liberte Vamos embora O tempo passa tão rápido Que eu cheio Já tem que sair fora Espero te encontrar Na mais perfeita paz Tô nesta rima de presente Se não gostar De volta você traz Tem que ser homem Pra tentar Até conseguir E ser mais homem ainda Pra errar e assumir Pode querer Eu não sei que tudo ainda Por isso tô sempre Aprendendo algo novo A cada dia Não precisa ser doutorado Não precisa ser mestrado Pra dar um simples bom dia Pro irmão que passa do seu lado Se liberte o quanto mais Se liberte Manda foca Se não já já vai vir te cobrar A dor na morte Aí vai ser tarde Não adianta se lamentar Então vamos se pôr Cada um no seu lugar Eu faço do resto Minha vida Então eu dou um show Só que nem nenhum começo Pra quem desacreditou É a nova escola Causando E ainda queremos mais É a nova escola Mas com os mesmos ideais Respeito os mano Também respeito as mina Eu dedico o mundo curtoso A cada verso A cada rima Enquanto o homem faz Armas pra nos matar Eu vou cantando a liberdade Pra gente poder sonhar A gente luta hoje Pra vencer amanhã Outro eu não era ninguém Hoje eu sou artefatos clã Não importa que eu vim da sua Aprendizagem é da rua Minha liberdade acaba Quando começa a sua É o respeito dos mano da vida Fechado com os mano Que nunca vacilam Formando a gangue Que manda essa rima Embraude o mundo sem chacinho Eu vivencio Os fatos muito antes de narrar Não existe paz sem guerra Então na guerra eu vou lutar Nessa luta sou guerreiro Verdadeiro e leal Leite 5, HBR, PX, Laura Até o final Fechado igual cadeado Bem mais pesado que mil toneladas Tem a família que fecha fechado Espantando aqueles que fica atrasando o lado Então fica calado Do céu não cai nada aliado É Deus e meus parceiros Sempre tá aqui do meu lado E eu sigo me libertando No rap se orienta Não vira se afundar Por dinheiro nem por buceto E não é só mágico Que faz ilusão acontecer Quanto sorrisos bonito Eu vi matado O caráter desaparecer Infelizmente não tô pra entender Nem dudei aquilo que aparenta ser Não posso ir no tipo a palavra Sendo que eu não sinto firmeza Não procedem É por isso que antes já eu Prefiro pensar De de pôr a mão Prefiro falar Não quero que essa lamento Nem tudo que foi Um dia voltará Se liberta mano E deixa o mal que te estraga Deixa os que te atrasam Andar no fio da navalha Chegar de contramão Contramão Só se for do vento Tá na hora de acordar E começar a fazer direito Se liberta de tudo Vou real que vem tentar Pra viver nesse lugar Basta somente acreditar Vou lá Na selva de concreto E vida simples Onde os manos só é livre Quando o DJ solta os beats Eu sei Que nada vai virar Só não acreditar Então basta acreditar Pra poder se conquistar Onde as pessoas Tendem a se amar Ao contrário dos índios Que julgam só no olhar Se liberta de tudo Vou real que vem tentar Pra viver nesse lugar Basta somente acreditar Vou lá Na selva de concreto E vida simples Onde os manos só é livre Quando o DJ solta os beats Eu sei Que nada vai virar Só não acreditar Então basta acreditar Pra poder se conquistar Onde as pessoas Tendem a se amar Ao contrário dos índios Que julgam só no olhar Tô vendo os manos cair Também vejo vários malucos subir Mas eu sei que depende de mim Se na vida eu também quiser evoluir Sem neurose Sem estresse Na voz Elton Tex Tô de boa Tô firmão Só quem é Fortalex O nosso rap é isso mesmo Não tem erro Quando ao certo Os camaleus se camuflam Mas não pá que eu tô esperto E não há nada que vai nos parar Família fechando sem vacinação Aqui é Deus por todos E todos por um irmão E se hoje eu tô aqui Porque outros sobrevivem Tem poucos pra incentivar Tem mais quantidade pra nós cair Só papo reto Família que eu faço No pulo do gato Caralho eu faço disso A minha vida e dos cursos Eu sou espantário Independente de seu ando largado Bebendo ou fumando Macro ou cigarro Esforço mais vontade Não dá cálculo errado E eu sei que por nós Te arrasta fará As coisas podem estar ruins Mas fica tranquilo que vai melhorar E se liberta De todo mal é o que vem tentar Pra viver nesse lugar Mas eu somente acreditar Vou lá A salva de contrato E vida simples Onde os lados Saem livre Enquanto o dia Solta o vídeo Eu sei A salva de contrato Para viver no tempo E trailer Ela é o zoon Do que faz O zoon O zoon Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma